É comum, quando falamos de Império Helenístico, pensar no nome de Alexandre o Grande. Quando falamos de guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte, falamos na Segunda Guerra, pensamos em Winston Churchill, os grandes nomes. O filme, em 1917, traz o herói comum, traz o soldado na trincheira, traz as suas angústias, traz os seus medos, as suas esperanças. Não é um filme sobre a grande estratégia da guerra ou sobre os generais que lá em cima decidem, não pensando na trincheira. É um filme sobre as pessoas que levam a guerra adiante, que levam o peso da máquina de guerra. E ele humaniza em muitos sentidos, quando eles têm contato com a população apavorada da França, encontra uma moça, encontra também uma criança abandonada. Existem namoradas que esperam, existem esposas, existe uma realidade humana no filme que fala deste herói anônimo, talvez aquele soldado que não deixou nenhuma marca extraordinária. O filme trata desse cidadão comum, que foi a guerra, que morreu em grande quantidade, mas está lá sustentando todo o peso que depois o livro de história vai atribuir a um marechal, a um general, a um homem brilhante e estratégico que levou a guerra ao seu destino e à sua vitória. É muito envolvente acompanhar a história dos dois soldados da sua missão de salvar um grande batalhão inglês. Por isso que o filme tem uma questão de apelo muito pessoal, você consegue se identificar com as personagens. não são pessoas fora da humanidade, são pessoas como eu, como você, envolvidas na aceleração de um ritmo que se chama guerra, no fato de que a guerra faz a história avançar rapidamente e esses soldados acabam tragados pela violência e por aquilo que os excede. se você for faltar, vai ser um massacre.